Música Nós estamos vivendo um momento sério na nossa sociedade com essa crise, é uma crise que a gente não consegue dimensionar ainda, e é uma crise que exige muita responsabilidade e solidariedade. Responsabilidade de cada um no que puder contribuir, ficar em casa, se resguardar, proteger-se e seus familiares, contribuir, praticar solidariedade com os outros, auxiliar quem precisa, então essa é uma coisa muito importante para que a gente possa passar por esse momento. É um momento também de cobrar das autoridades que dê condições concretas para as pessoas ficarem em casa. A gente sabe que nesse caso é mais fácil falar do que fazer, porque muita gente precisa trabalhar, muita gente não tem o seu sustento garantido, mas é importante que a sociedade esteja mobilizada, e quem pode conseguir cobrar, sugerir, estar participando dos debates em rede, das redes sociais, para que a gente exija condições concretas para todo o povo trabalhador, para que todo o povo trabalhador possa fazer a quarentena, e para aquelas pessoas que estão aí com essa tarefa de atender os profissionais de saúde, os serviços essenciais, eles precisam de suporte, eles vão precisar de todo o nosso apoio. É o momento da gente apoiar os servidores públicos, apoiar aqueles que estão fazendo os serviços essenciais e contribuir com solidariedade. É isso aí, vamos, se a gente estiver junto, a gente consegue superar essa crise. Legenda Adriana Zanotto